Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Olha gente, chegou a hora de nós fazermos uma visita. Já que queremos mudar de vida, temos que fazer uma visita. Pastor, e aonde esta visita? É uma visita dentro de nós mesmos. Precisamos nos conhecer, conhecer os nossos instintos, conhecer as nossas motivações e os nossos princípios das nossas reações instintivas. A Bíblia diz, renovai-vos pelo poder do vosso pensamento. Renovai-vos. Chegou a hora de nós renovarmos a nossa mente. O objetivo aqui do canal Joilson de Assis é mudança de vida, transformação de vida. Se a sua fé não transforma a sua vida, então é vã a sua fé. Não adianta a gente transformar a vida dos outros se a nossa vida não está transformada. Transformada em que sentido, pastor? Transformada na fé, transformada na aperfeiçoação da fé, transformada no tratamento, no convívio, abençoada emocionalmente, abençoada financeiramente. Saúde é harmonia, saúde é harmonia, saúde é harmonia, e prosperidade também é harmonia. Não é só dinheiro, mas é harmonia entre tudo. Isso é prosperidade. Você está bem com Deus, com o universo e com você. Se você não se aceita, o mundo não vai te aceitar. Se você acha que você é feia, ou feio, ou você acha que você é isso e aquilo, você tem uma imagem negativa de você mesmo. Como é que você espera que os outros tenham uma imagem positiva de você? Chegou a hora de nós autoanalisarmos e cortarmos as raízes com o passado negativo. E trazermos à memória aquilo que nos traz esperança e vida. Não adianta você querer dos outros o que você mesmo não se dá. Você não se dá o direito de ser feliz. Você acha que não tem esse direito. Você acha que não tem esta capacidade. Como é que você quer que o mundo dê essa capacidade para você? Se você mesmo acha que não tem esta capacidade. O mundo tem muitas vitrines. Mas o que nós precisamos não é de espelhos mágicos. Mas de espelhos que veem a nossa alma. Para nós mesmos nos vermos. Para nos tratarmos. E não ver uma imagem distorcida pela opinião dos outros. O que você acha de você mesmo? Eu quero perguntar o que você acha de você mesmo. É claro, minha amiga, meu irmão, paz e luz para você. Que todos nós temos conflitos. Às vezes choramos. Quantas pessoas ligam para mim desesperadas chorando. Isso é normal. Isso é o conflito da vida. A vida faz as pessoas sofrerem. Mas elas vão reagir. Vão ser felizes. Mas você tem que ter uma opinião formada de você mesmo. Você tem que torcer por você mesmo. O primeiro cara a torcer por você é você mesmo. Se você não acredita em você. Como é que você quer que os outros acreditem? Se você não se ama. Como é que você quer que os outros amem você? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, eu não amo mais ninguém. Por isso que as pessoas vão para as drogas. Caem no mundanismo. Se matam. Porque eles acabam se odiando. A ele mesmo. Eu quero dizer para você se amar. Porque você é projeto de Deus. Se você cometeu algum erro. Alguma falha. A Bíblia diz que não há sobre a terra. Olha. Olha essas palavras que eu vou dizer. Não há sobre a terra um justo que. Fazendo o bem. Não peque. Então não há em lugar nenhum da terra. Um homem que fazendo as coisas boas. Não peque. Então todos pecam. Todos erram. Eu quero que você ame a você mesmo. Não é o egoísmo do mundo. Eu quero tudo para mim. Eu quero que você olhe para dentro de você. E veja quem você é. E comece a limpar aquilo que tem que ser limpado. Tirar aquilo que tem que ser tirado. E você vai se tornar o principal torcedor de você mesmo. Mas se você acha que você é abusada. Então vamos tirar esse abuso rapaz. Se você acha que você é inconstante. Então vamos tirar essa inconstância. Você acha que é burra. Ah pois Deus dá sabedoria. Deus que deseja o melhor. A melhor coisa desse universo para você. Deus não botou você nesse mundo para se lascar não. Pastor estou lascada. Deus está me lascando. Deus não. Pode ser maldição hereditária. Pode ser demônio. Pode ser erro seu. Falta de sabedoria. Mas é da vontade de Deus que você seja feliz. Quem é você aos seus próprios olhos? O que acontece é que as pessoas têm uma imagem distorcida de si mesmo. Uns partem para o narcisismo. Acham que são gostosões, lindões, maravilhosões. Demais. Outros acham que são a pior criatura do universo. Você tem que começar a aprender. A se reconhecer. A se autoestudar. A se harmonizar. A se relacionar consigo mesmo. Como é que está o teu relacionamento com você mesmo? Ô pastor, eu sou um idiota. Eu sou uma burra. Eu sou um jumento, pastor. Pastor, é claro que às vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente erra, né? E se sente assim. Mas eu não estou falando para imagens distorcidas. Exageradas para um lado ou para o outro. Eu estou falando para você se amar. Para você admitir os seus defeitos. E procurar corrigi-los. Que tal você torcer para você ser a melhor pessoa do mundo? Se você não conseguir ser a melhor pessoa do mundo? Mas tentou? Melhor sogra? Melhor sogro? Melhor filho? Melhor esposa? Melhor esposo? O melhor não é ser besta. O melhor é ser o melhor. Você pode. Eu quero falar para você que você deve se relacionar bem com você mesmo. Que se você não se relacionar bem com você mesmo. Você não vai se relacionar bem com ninguém. A gente tem que saber se relacionar com Deus. Depois de aprendermos a nos relacionarmos com Deus. Aprendermos a nos relacionar conosco mesmo. Sem falsidade. Tem gente que é falso para si mesmo. Se engana a si mesmo. E depois ainda vem o relacionamento com as pessoas. Com a sociedade. Com a esposa. Com o marido. Com os filhos. Mas no meio entre a sociedade e Deus está você. Se você se odeia. Ou se você se acha demais. Se você tem uma imagem distorcida de você mesmo. Então a sua vida será distorcida. A sua vida será distorcida. Mas se você tem uma imagem equilibrada. De quem é você. Você não vai se preocupar nem com o que os outros dizem. Porque você sabe quem é você. Então em nome de Jesus. Escuta as minhas palavras. Eu quero dizer para você. Que você é a coisa mais linda que Deus colocou nesse universo. Você acha que veio para aqui. Para levar a cacete de Deus. Você acha que caiu aqui. Por cair. Você veio a existir. Porque Deus tem um plano na sua vida. E você tem que aprender a se amar. A se cuidar. Porque quem não se ama não cuida de ninguém. Não cuida de filhos. Não cuida de marido. Não cuida de nada. Se amar. O que é se amar? É querer o bem para si mesmo. Então aprenda a se relacionar com você. Aprenda a saber quem é você. Você pode ser feliz do jeitão que você é. Você pode ser feliz. A vontade de Deus é boa. E agradável. Deus não quer. Nada de mal. Já está falando a Bíblia. Acredite nisso e acredite em você. O que acontece é que a maioria das pessoas tem vícios. Que vícios, pastores? Vícios de comportamento. Elas se odeiam. Elas são inseguras. Claro, todos nós somos humanos. E temos as nossas margens de insegurança. Mas temos que saber quem somos nós. E nesta hora, Eu quero convidar você para orar. Porque eu falei. E o Espírito Santo de Deus, Nessas poucas palavras, Vai falar muito mais no teu coração. Fecha teus olhos. E eu quero dizer. E o que eu disse é você diz. Diga-se em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Enche o meu coração. E me ajuda a se relacionar comigo mesmo. Me ajuda a compreender os meus defeitos. A aumentar minhas qualidades. E administrar qualidades e defeitos que eu sempre vou ter. Me ajuda a ver que eu sou o melhor do universo. Deus me fez com muito carinho. Deus me ajuda a saber me valorizar. A saber me conhecer. A ser feliz comigo mesmo. Em nome de Jesus, diga amém. Amém? Pois bem, gente. Esse assunto, o Espírito Santo de Deus vai revelar para você. Eu estou aqui em consagração. E eu tenho certeza que todos que vão assistir esse vídeo. Deus vai falar ao coração de você. Porque eu vejo tanta gente se matando. Que um acha que é gordo demais. É claro, se houver uma gordura excessiva. Tem que se tratar por causa da saúde, né? Mas tem mulheres que ficam muito magras, né? Cadavéricas. O homem vomita. A mente dela mesmo faz com que ela vomite. Tem pessoas que se acabam no vício. Acaba seu corpo no vício. Na prostituição. Com as drogas. São pessoas que não estão sabendo se relacionar com você mesmo. Não fica nessas minhas palavras, não. Então, peça ao Espírito Santo de Deus. Que ensine você a se relacionar bem com você mesmo. E você vai notar. Que muitas coisas irão mudar na sua vida. O objetivo do canal Joio de Assis é esse. É que você mude de vida. Paz e luz. Deus te abençoe. Manda sua carta para nós. Para nós lermos e orarmos. Está aí o link. Você clica e vê como é que você envia sua carta para nós. Paz e luz na sua vida. Amém.